Olá, pessoal! Imagina onde estamos! Exatamente! Estamos em Francisco Sacarneiro, mais conhecido como Porto Airport. É uma das portas de entrada de Portugal e fica atrás do aeroporto de Lisboa. É ideal para quem tem como destino as cidades do norte do país. E uma das curiosidades, o Aeroporto do Porto foi inaugurado em 1945 após o fim da Segunda Guerra Mundial. Música Olá, eu sou a Agatha, eu sou a Michelle. E eu sou o Mauro. Temos toda a equipe aqui juntos por uma razão muito especial. Hoje começamos a jornada da FJ Music Night. E nós três seremos responsáveis pela transmissão de cada detalhe deste evento para você. Para aqueles que não conhecem, o FJ Concerto e Eventos tem preparado um evento jazz que vai ter lugar em 26 e 27 e, obviamente, não vamos deixar você fora disso. Música Você já imaginou ouvir os maiores clássicos de balsa nova jazz, samba jazz, ao vivo? Fiquem atentos às nossas redes sociais para não ficar de fora. Au revoir! Música 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 Música